Tem cara solteiro aqui, avulso, é um cara solteiro no bar, nenhum, lá atrás do fundão, ali ó. Conselho pra vocês, não coma atrizes, nem atores. Não tive uma boa experiência com essa turma não, não tive uma boa experiência. Eu quando eu comecei a fazer comédia, fui fazer um curso de teatro, um teatro, porque eu achava que eu precisava fazer curso de teatro, não sei o que e tal. Rapaz, era uma galera doida de teatro, na minha época, tá? Eu sou velho. Todo mundo era doido no grupo de teatro. Drogas e viadagem. Eu adorava as viadagens. E aí todo mundo se comia na época. E eu esperando a minha vez. Claro, o povo era descolado. E na escola tinha o número de todo mundo. Na época não tinha o WhatsApp, era SMS. Tinha o número de todo mundo na escola. E aí um belo dia, esperando a minha vez, recebi uma mensaginha das atrizes lá. Juro pra você, domingo, eu em casa, tranquilo, recebi uma mensagem. Bem assim, povo descarado. Mensagem de texto. Eu nem tinha o nome da pessoa. Mandaram bem assim, será? Tá fazendo o quê? Eu, acho que tá fantástico. Domingo ela falou, posso ir aí em tua casa chupar até o pau? Tu acredita, a senhora acredita. Domingo, oito e meia da noite. Oito e meia da noite, do domingo. Eu falei, oxe, venha. Uma proposta dessa, como é que eu vou recusar o negócio? Ela falou, tudo bem, mas tome banho. Não vou, não tomei banho não, tomei banho não. Pô, tomar banho por causa de um chupeteco? Não, é pedir demais, vou tomar banho. Não tomo banho, não. Esquentei uma chaleirinha d'água. Aqui é frio, cara. Já lavaram o pau com a chaleira d'água? Já lavou, já lavou? Não. A partir de hoje, você vai fazer isso. Presta atenção. Não deixa a água ferver. Por que queima o saquinho da gente? Tem que deixar a água meia bomba. Você pega a chaleira. Parece fazendo um café, sabe aqueles cafés, né? Isso é pra tirar as velas. E aí, lá vem o pipim, fica esperando, tranquilo. Daqui a pouco, deu uns 20 minutos na porta. Deve ser, né, doido? Abri a porta, ela já veio desesperada, já, doido. Desesperada. Nunca tinha visto negócio daqueles. Eu abri a porta, ela já veio aqui, ó. Flepe, 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 flepe. Caraí, eita, porra! Fecha a porta, os meninos vão ver, as crianças vão ver. As crianças vão ver. Fecha a porta, fecha a porta. Não sei se vocês moram em condomínio. Não sei se vocês moram em condomínio, mas quem mora em condomínio, eu não sei o que acontece. Você mora no andar de baixo, a peste das crianças, só vem brincar quando você tá fudendo. Na tua janela, né? Aí você tem que botar a cabeça pra fora e falar, vamos brincar pra lá. Brincar aqui, vai com a manucu, rapaz. Você sai todos os outros. Vamos brincar pra lá, vamos. Vamos brincar no parquito. Brincando na janela dos outros. Fecha a porta pro menino, não venha. Eita, porra. Ai. Eita, porra. Ai. Eita, porra. Você que dá aquela cochilada, sabe? E a moça, flepe, flepe. Rapaz, incrível, incrível. Profissional, incrível. Sem arranhar, incrível. Não, incrível. Incrível. Tirava o pipi, lamberta, sua bola esquerda, sabe? Sua bola esquerda. Uma habilidade, aquela língua de... Parecia um camaleão, a língua da moça. Ela pegava, ela dizia, leva... Eita, porra. Eita, porra. Rapaz, tu merece o Oscar, rapaz. E o Oscar, go to win. Não, incrível. Levantou a boletinha, passou a língua na solda. Tem uma solda, não tem uma solda. Uma costura. Calma aí, não é sem moral. Tem o pipi, o saquinho e depois tem a costura. Bicho, porra, a língua rinha da costura, para a bola esquerda, para a chapeleta. Falei, eita, porra. Casa comigo, casa comigo. Eita, porra. E aí, o negócio começou a ficar estranho. Que ela fazendo o serviço lá, ela falou bem assim, lá de baixo, ela falou. Quer que liga? Eu não entendi a língua dos atrores, nem atrezes. Da minha geração. Eu fiz de conta que não ouvi, cara. Falei, não, continue, tá bom, eita, porra. Continue. E ela de volta. Quer que liga? Aí eu falei, não liga. Vocês sabem o que é que é liga, vocês sabem, né? Sabe o que é que é liga, né? Quando eu falei liga, ela fez isso aqui, ó. Aí eu falei. Eita, porra. Aí ela falou, e agora? Eu falei, desliga. Pode ligar. Ó, bívida. Olha. Acabou o serviço. Eu sentei no sofá, assim, desnoiteado, assim. Só quem foi molestado já sabe, né? Você senta assim, ó, de lado, assim, ó. E na minha cabeça, eu pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir almoçar com o meu pai depois dessa? Não tá almoçando. E ela foi no banheiro, isso é real, cara. Ela foi no banheiro lá e, não sei se passou um listeirinho, alguma coisa, voltou. Eu sentado no sofá, no canto da estante da sala, tinha o papel de luz e o dinheiro pra eu pagar a luz. No outro dia, tava trocadinho o dinheiro em cima da conta de luz lá, tipo, 48 reais e 20. Ela foi na estante, tirou o papel de luz, pegou o dinheiro. Tô no bolso e foi saindo. E eu vendo aquela cena, eu falei, ai! Ai! Tu vai levar o dinheiro da luz. Ela cagou pra mim. Foi embora. E eu pensando, rapaz, eu paguei pra tomar uma dedada, rapaz. Será possível uma coisa dela? Não é possível uma coisa dela. E aí, o tempo passou e eu sofri calado. Voltei pra aula do teatro. Nunca mais falei com essa filha da puta. Ela ficava num canto da sala, eu no outro canto da sala e tal, não sei o que. E aí, dois meses depois, estreou uma peça dela, que ela ia encenar uma peça de teatro. Tudo nós do teatro ganhamos ingresso. Tamo lá, juro pra vocês. Tamo lá assistindo a peça, todos os alunos. A última cena da peça dela, ela tava encenando, que ela chupava o pau de um caba, pegava o dinheiro da estante e ia-se embora. e só eu em pé na plateia. Falei, Uau! É baseado em fatos reais. Só eu gritando com a atriz. Falei, Tô em casa sem luz. E você nem deu dedada nele. Eu fui cobaia. Fui laboratório. Mulherzana, vocês podiam fazer isso agora, né? Posso ver se ele estiver chupando o pau do seu marido, você fala, liga? Faz isso, só pra ver o que ele fala. Vai. Quer que ligue? O pior é se ele falar, liga, 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 liga. Falei, tchau, tchau, tchau. Falei, Feloi, tchau, tchau. Tchau.